Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, dividirei com vocês sobre como o córtex motor, a região cerebral responsável pela coordenação dos nossos movimentos, pode ser determinante no desempenho de atletas de alta performance, sobretudo para os grandes craques de futebol. Para fins didáticos, o nosso córtex motor foi dividido em três áreas, cada uma tendo a sua representação de grupos musculares e funções motoras específicas em nosso corpo. O córtex motor primário é responsável por planejar e executar movimentos, o córtex pré-motor pelo controle e pela coordenação da motricidade voluntária. E a área motora suplementar relaciona-se com a concepção e com o planejamento de sequências complexas de movimentos. Embora grande parte das pesquisas sobre futebol tradicionalmente concentrem-se nos aspectos técnicos e táticos do jogo em equipe, poucos estudos analisaram as habilidades motoras em ações individuais dos jogadores, como por exemplo, fazer um gol. Contudo, Marta Castanher e outros pesquisadores do Instituto Nacional de Educação Física da Universidade de Leida, na Espanha, conduziram uma pesquisa científica com o objetivo específico de investigar como o craque argentino do Barcelona, Lionel Messi, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, utilizava a sua motricidade e a sua lateralidade em ações individuais de ataque que resultavam em gols. Para isso, foram analisados 103 gols marcados por ele ao longo de 10 anos, em três campeonatos distintos, La Liga, Copa del Rey e Liga dos Campeões da UEFA, utilizando um instrumento de observação bastante complexo, composto por 10 critérios e 50 categorias, com a finalidade de efetuar uma análise minuciosa das coordenadas populares, da zona de contato do pé do atleta com o solo, da direção da curva e da sua capacidade de locomoção. A literatura especializada, entretanto, em inúmeros estudos internacionais, fornece evidências consistentes de que jogadores de futebol de elite são distintos devido às suas combinações de habilidades físicas, técnicas, perceptivas, cognitivas e de tomada de decisão, com o desempenho sendo ainda mais aprimorado por sua capacidade de antecipar respostas e de reagir com eficiência a diferentes situações em um jogo. No entanto, o estudo das habilidades motoras de jogadores de elite ainda é amplamente baseado em julgamentos subjetivos. Todavia, Lionel Messi, por exemplo, é considerado um dos melhores jogadores do mundo, detendo diversos recordes de gols e prêmios individuais. Especialistas em futebol atribuem, em grande parte, as realizações extraordinárias de Messi às suas notáveis habilidades motoras, ou seja, às habilidades construídas em ações intencionais complexas. No entanto, essas opiniões baseiam-se, sobretudo, em julgamentos subjetivos. Como exposição dos resultados breve e sucinto dessa referida pesquisa em pauta, os cientistas notaram que Messi utilizava mais o seu pé esquerdo do que o direito para fazer os seus gols, o que já era de se esperar, considerando que ele é canhoto. Enquanto que a maioria dos jogadores de futebol são destros e usam este pé dominante para receber a bola independente da posição que estiverem no jogo, sendo que, de fato, apenas uma ínfima parcela de todos os jogadores conseguem utilizar os dois pés com a mesma habilidade. No entanto, apesar de não ser destro, Messi também apresenta grande versatibilidade a usar o seu pé direito quando necessário. Desta maneira, o uso do seu pé não dominante traz para ele um importante diferencial competitivo frente aos seus oponentes. Com relação à lateralidade, ou melhor, a maneira como o craque orienta o seu corpo no espaço, Messi apresenta uma marcada tendência a inclinar levemente o seu corpo para a direita em relação à linha do gol. Frequentemente, movendo-se da direita para a esquerda para criar as melhores oportunidades de gol. Como aspectos cruciais identificados nesse estudo, em relação à sua orientação corporal, Messi é capaz de inclinar com extrema habilidade o seu corpo para a direita para abrir espaço para usar a sua perna esquerda dominante e também de inclinar o seu corpo para o lado oposto para forçar os adversários a segui-lo, movendo-se, então, rapidamente para a direita para criar espaço para chutar a bola com o pé esquerdo. Além disso, quando Messi recebe a bola e observa um espaço aberto à sua frente, ele usa toques curtos fora do alcance do defensor para abrir um caminho pela defesa, variando ligeiramente o ângulo do seu corpo correndo em zigue-zague. Em suma, o sucesso desse grande craque pode ser atribuído, sobretudo, devido ao fato de que os zagueiros atualmente estão menos habituados a marcar jogadores canhotos. E atacantes com esta característica representam uma verdadeira ameaça, pois conseguem passar, glibrar e chutar com maior facilidade, utilizando para isso as suas habilidades motoras. Ademais, outras partes do segredo deste grande atleta parece estar relacionado às mudanças de velocidade do jogador, com alternâncias entre movimentos rápidos e lentos para esquivar-se de seus adversários, utilizando para isso o seu córtex motor para planejar e executar essas incríveis sequências de movimentos. E você já imaginava que um córtex motor bem desenvolvido fazia toda a diferença na performance de um atleta? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!